Assim não passará frio na rua. O chaleco te esquentará. Querida, estou aquecendo o carro. Quando estiver pronta, saímos. Jessie, está pronta? Pronta, mamãe. Eba! Vamos na quermessa de Natal. Me espera! Podemos ir. Que lindo! E lá dentro parece estar ainda mais bonito. Vamos entrar? Ah! As árvores de Natal! Mamãe, precisamos de uma árvore de Natal. Tem razão. Como podemos comemorar o Natal sem uma árvore? E que variedade! Filha, que árvore de Natal você gosta mais? Essa não. Essa também não. Essa sim. Vamos ficar com essa árvore de Natal? Ótimo! Vocês ficam aqui para escolher os enfeites de Natal. e eu vou agilizar a entrega da árvore. Ótimo, papai! Quantos enfeites de Natal tem aqui? Todos são tão lindos! Escolha os que vão combinar melhor com a nossa árvore de Natal. E aí? Oh! As bolas! Sem bolas não teremos decoração. Uma! E eu gostei desse sino vermelho. Olha que sino mais chamoso! Hihihihihi! Hihihihi! Mais duas bolas! E mais um sino! Agora temos dois sinos! E mais dois! Uma estrela dourada para o topo da árvore. E os chapéus de Natal! Olha que chapéu mais lindo! Hihihihi! 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 Olha, Jessie! Uma grinada dourada! Leva no carrinho. Hihihihi! Boa tarde! Preciso que entregue uma árvore na minha casa. Esta árvore não cabe no nosso carro. Claro! Poucas pessoas conseguem levar a árvore de Natal. Hihihihi! Me fala o endereço, por favor. Pronto! Já temos o suficiente. Já temos o suficiente. Nosso carrinho já está cheio. Ainda bem que sobrou um espacinho para me sentar. Estou tão cansada. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela compra. Feliz Natal! Papai, e a árvore de Natal? Quando nos entregam? Nos entregarão amanhã de manhã. Árvore de Natal, eu vou te esperar. Tchau! Tchau!